Olá a todos, estou preparando agora mais uma videoaula que é conteúdo suplementar do trabalho que estou desenvolvendo na universidade ministrando a disciplina Educação em Arranjo no curso de Licenciatura em Música da Universidade Federal de Ouro Preto Pois bem, na videoaula anterior eu realizei uma versão pianística da música Luar do Meu Sertão e quando eu costumo ofertar essa disciplina de arranjo, eu sempre aconselho aos alunos que eles produzam arranjos que vão de encontro na realidade profissional e na realidade pedagógica na qual eles inserem seus projetos musicais Eu, por exemplo, como professor de trompete, que sou, pensei em destinar essa versão dessa realização pianística de Luar do Meu Sertão em algo mais condizente com a minha realidade de trompetista e professor de trompete Então, vou fazer uma versão para trompete e piano da música Luar do Meu Sertão Vocês veem aqui a versão para piano que está finalizada Não coloquei dinâmicas, de repente, vou até inserir algumas dinâmicas na versão com trompete Vocês podem observar que eu cifrei, coloquei as cifras dos acordes Isso é muito útil, pois vivemos num país onde tem muitos instrumentistas que tocam o violão e a cifra pode permitir que alguns desses violonistas que não saibam ler partitura possam acompanhar esse solo de trompete que eu vou escrever agora no ar do meu sertão Pois bem, eu denominei essa versão para piano de protótipo Eu costumo chamar de protótipo quando eu crio um arranjo, mas sem ter ainda uma instrumentação definida A partir de agora, defini minha instrumentação Eu quero que essa seja uma pequena peça de trompete com acompanhamento de piano Então, ok, eu vou criar um novo arquivo Vou salvar como Aqui, save as em inglês Salvar como Para criar um arquivo Um segundo arquivo idêntico a esse, na verdade, de luar do meu sertão Pois bem, então eu vou colocar aqui o código da disciplina Que é a disciplina de educação em arranjo no curso da Federal de Ouro Preto Vou colocar o título da música do ar do meu sertão E agora eu vou escrever a instrumentação Trompete e piano E vou salvar Muito bem Agora eu vou inserir o meu novo instrumento que é o trompete Então vocês vêm aqui em Add or Remove Vou escrever trompete em inglês Trumpet Eu vou escolher o trompete em si bemol Porque é o trompete mais utilizado Nas bandas de música Em igrejas Raramente vemos trompetes em dó Ou em outras afinações O trompete em si bemol realmente é o mais popular Mais utilizado pela grande maioria dos trompetistas Vou destinar esse arranjo A um principiante A princípio Vou imaginar que eu estou escrevendo esse arranjo Para um trompetista principiante adulto Que toque o instrumento há menos de 3 anos Então, menos de 3 anos em prática no instrumento Vou evitar dificuldades gratuitas Para este aluno Que eu vou considerar que estou escrevendo para um aluno principiante Então eu vou limitar as fórmulas rítmicas Vou limitar a extensão E os acidentes Bemol e sustenidos Realmente eu vou fazer algo que vá de encontro A realidade de um trompetista adulto principiante Pois bem Eu vou começar a escrever a parte de trompete Então Aqui tem uma pequena inconsistência aqui no layout Essa letra B que apareceu aqui em vermelho Ela deveria estar aqui Eu acho que agora vai ser corrigido esse problema Vou salvar Obviamente que eu gostaria de começar a melodia no trompete Então eu já vou copiar todo o tema A que está na mão direita do piano Que vai até o finalzinho aqui da segunda linha Eu selecionei com Shift Então eu aperto Shift Seleciono o primeiro compasso Vou no último compasso e clico Isso seleciona todo o trecho Eu faço o Ctrl C Clico aqui na parte do trompete Ok Vocês vão notar que o trompete aqui está em dó Como piano Então se vocês quiserem transpor É só apertar aqui em cima Transposing Score Mas eu vou por enquanto escrever em dó Para poder facilitar a análise harmônica do que está sendo feito no trompete Com relação ao piano Vou tentar eliminar dificuldades também da parte de piano Levando em consideração que essa parte de piano possa ser tocada por um professor de trompete Que queira simplesmente acompanhar o seu aluno Eu acho desnecessário que a cifra esteja na melodia do trompete Se bem que eu posso deixar aqui a cifra também no trompete É interessante porque a pessoa já pode começar a ter uma noção de harmonia Ou simplesmente um violão pode acompanhar a parte do trompete Já que tem as cifras Então eu vou deixar as cifras Vou deixar as cifras na parte do trompete Eu vou escrever agora que essa é uma versão nova para trompete piano Então eu vou vir aqui em texto Styles, são estilos E aqui olha, for wind band Que é para banda sinfônica Ou banda, para banda, wind band é banda Que é um subtítulo Vou criar um subtítulo Vou colocar aqui embaixo do título Para trompete E piano É, para trompete e piano Basicamente Ou outros instrumentos harmônicos Muito bem A parte B Vou fazer depois Vou começar a cuidar da parte A Vou fazer um acompanhamento agora Vou apagar aqui a parte do trompete Do piano Na mão direita Que tem a melodia Na verdade Eu vou colocar aqui os acordes Esses acordes que vêm Na mão direita Na mão esquerda Eu vou colocar todas as semínimas Que vocês estão vendo aqui Na mão direita Então eu vou selecionar todas elas Aqui os acordes Eu aperto o control E vou selecionando Todas essas notinhas que estão aqui Seleciono as pausas também Ok Eu faço o control C Eu venho aqui agora Na mão direita, né? Na clave de sol E coloco Beleza Algumas notas ficaram muito graves aqui, né? Então o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou colocar simplesmente o baixo sozinho, né? Então eu já vou eliminar aqui as semínimas da partitura Então cada nota dessa aqui embaixo A nota grave vai valer um tempo Perdão, dois tempos Um acompanhamento bem fácil, bem simples Que pode ser até tocado pelo próprio Professor de trompete Se esse tiver alguma familiaridade, né? Com o piano Esse Mi Que tá aqui no grave Eu vou colocar um oitavo acima Uma questão estética Pronto Como que eu faço pra colocar um oitavo acima Um oitavo abaixo? Eu seleciono a nota Eu aperto o control Setinha pra baixo Pra colocar um oitavo abaixo Setinha pra cima Pra colocar um oitavo acima Muito bem Esse Anacruz aqui, gente Que tenho Eu vou eliminar também Eu posso fazer o que a gente chama de De Guia Uma pequena guia pro piano Mas acho que é desnecessário Porque a parte do piano em geral Já tem a parte do acompanhamento Então eu vou apagar Vamos apagar Pronto Posso colocar uma dinâmica Pro trompete Posso colocar a dinâmica Mesoforte Que é uma dinâmica Que eu costumo considerar Uma zona de conforto Pro trompetista E põe também pro piano Ah, como fazer pra inserir uma dinâmica? Vocês fazem ctrl-e Ctrl-e O cursor ficou azul Eu clico Então põe o mesoforte Também pro piano É assim que funciona Aquele mesmo procedimento Que eu adotei aqui Nesse início No primeiro período Do tema A Eu vou repeti-lo aqui Aqui eu vou alongar A nota do piano Vou deixar ela Mais longa O Lá e o Dó Que estão aqui na mão direita Eu vou alongá-los também De maneira que dure A totalidade do compasso Posterior Muito bem Aquele procedimento Que eu fiz De selecionar Todas as semínimas E suas respectivas Pausas de um tempo Faço novamente Isso aqui Desnecessário selecionar Essa última nota Que eu ainda não sei O que eu vou fazer Com ela Faço ctrl-c Venho aqui Na clave de sol Do piano Ctrl-v Algumas notas São graves demais Para estarem na clave De Alguma coisa Deu errado aqui Sim Não deu Não, está tudo certo Algumas notas São graves demais Para estarem na clave De sol Por exemplo Se mi bemol Eu vou colocar Uma oitava acima Esse mi Que está aqui Eu vou colocar Uma oitava acima Também Perdão Era um ré Não era um mi Si natural Vou deixar Sol também Esse mi Que está aqui No grave Vou colocar Uma oitava acima Também Perfeito Agora eu vou corrigir Aqui os detalhes Da clave de fá Vou simplesmente Jogar tudo Vou selecionar O primeiro compasso Apertar o comand E vou selecionar O último compasso Não, não é o comand Perdão Primeiro compasso Aí eu aperto Shift E clico no último compasso Que eu quero corrigir Muito bem Agora eu venho aqui Em segunda voz Em primeira voz Deixo tudo Em primeira voz E eu vou deixar Simplesmente Só as notas graves Prevalecendo Com dois tempos Que são mínimas Muito bem Posso completar um pouco O acorde aqui também Na clave de Na clave de sol Vamos colocar Uma quinta acima Na verdade Melhor do que Uma quinta acima Vamos colocar Uma terça Beleza Essa terça Vai soar bem melhor Se eu colocar Uma oitava abaixo Por causa Da movimentação Das vozes A sensível Vai à tônica E aqui A fundamental Do dó maior Vai pra terça Do fá maior Então aqui Tá certinho Esse encadeamento Muito bem Então vocês observaram Que aqui já temos O trompete Tocando a melodia E o piano Fazendo simplesmente O papel de acompanhador Muito bem O que eu vou fazer agora Vou deixar o piano Fazendo exatamente O que está fazendo aqui Essa letra C aqui Inconsistentemente Ela está no lugar errado Então eu puxei Ela pra baixo Muito bem Vou deixar o piano Tocando o tema E eu vou fazer O trompete Executar uma espécie De imitação Do piano Eu acho que isso Pode ficar muito bonito Então eu vou selecionar A parte do piano Com shift Até aqui Então assim A metade Da frase Que está na letra B E vou fazer uma imitação A partir do terceiro compasso Com a cruz E no segundo Obviamente Então ctrl V Vocês vão ver Que as cifras Não estão condizentes Eu vou apagar Essas cifras Aqui É porque eu fiz Um ctrl C E ctrl V Vou copiar As cifras Que estão aqui embaixo No piano Que são as cifras Verdadeiras Vou apertar ctrl C E vou colocar as cifras Também na parte Do trompete E vou salvar Muito bem Agora eu tenho que fazer Uma imitação no trompete Me baseando com As notas que eu tenho Nos acordes Aqui nesse compasso 20 O trompete começa a tocar E o acorde em questão É um acorde do dó menor Então eu tenho que Encontrar um desenho melódico Que lembre realmente o tema Mas que ocorra De maneira contextual De maneira lógica Dentro desse Dessa sequência harmônica Que eu tenho aqui em diante Dó menor Fá menor Fá maior Lá diminuto Si bemol E até o sol menor Provavelmente Vamos ver Talvez o sol menor Nem precise Eu acho que A imitação Eu vou ter que terminar Aqui mesmo Nesse compasso Então eu tenho Um encadeamento aqui Do lado diminuto Pro si bemol Aqui eu tenho o ré menor Então eu já tenho uma ideia Eu já vou colocar o ré Aqui no trompete Vou colocar o sol Vamos ver se isso vai dar certo Esse lá bemol Não vai caber muito bem Esse lá bem quadro Não cabe bem No compasso seguinte Eu já tenho um Um lá bemol Vamos ver como eu posso fazer a imitação Acho que aqui não vai ficar uma imitação perfeita Mas Ainda estou um pouco hesitante Sobre o que eu vou fazer Aqui E aqui eu vou colocar Um desenho de terças Podem ver que o trompete Vai estar sempre tocando Uma terça acima Do Uma terça acima Da mão direita do piano Esse lá bemol Não vai ficar legal Eu fiquei um pouco descontente Vou colocar um sol Aqui eu vou colocar o lá bemol Aqui eu interrompo o trompete E aqui eu ponho a terça acima Vocês vão observar Vai ficar um movimento de terças aqui Bem interessante Entre a voz de trompete E o piano Na verdade o trompete já anuncia O que vai acontecer aqui no piano Na mão direita Isso ficou bem interessante Então Agora eu vou fazer uma segunda imitação Da mesma forma E agora eu posso fazer algo mais interessante Ao invés de começar a imitação No terceiro compasso Eu posso começar a imitação Já nesse compasso aqui Olha Deixo um compasso em branco Para o trompete descansar Respirar principalmente Já que se trata de um aluno Com pouca experiência Menos de três anos de prática Então eu vou começar a imitação aqui Nesse compasso Vou copiar a parte do piano Vou jogar Vou jogar aqui Espera aí Pronto A harmonia vai mudar Obviamente Vou até chegar os acordes Para trás aqui Que eles vão ficar Na posição certa Que eles deveriam estar Esse Ré maior aqui Ele tem que vir para cá Podem ver que está batendo Com a parte do piano Então a parte do trompete Acompanha as cifras também Eu acho bem prático Ter a cifra Em cima da melodia Bem padrão Real Book Para quem está familiarizado Com jazz e música popular Se vocês forem um dia estudar o Real Book Trata-se justamente disso A melodia Escrita aí na partitura Grafada Na partitura Com a respectiva cifra Agora vou fazer outra imitação aqui Já consegui o que eu queria aqui Foi bem rápido Para resolver esse problema Apaguei aqui Vejam só Essa imitação também ficou muito feliz Ela é feita Com uma decalagem de um compasso Observem só Vamos ver o que acontece agora Aqui nesse contexto Aqui na cruz de B Se eu colocar para tocar Eu já tenho a parte B resolvida Deixa eu dar um zoom aqui Para melhorar a visualização Esse Lá bemol Não foi feliz Não foi feliz Inclusive aqui Eu acho muito pesado Esse Lá bemol Eu quis fazer um cromatismo bacana No baixo A ideia é boa Mas eu estou começando a achar Que esse Fá menor aqui Com esse Lá bemol Não seja a melhor das ideias E inclusive Se eu mudar o acorde Eu posso ter uma imitação Muito mais feliz Aqui no trompete E o trompete Estão aqui de cima Perdão O trompete está aqui Eu fiquei em silêncio Porque eu estou refletindo Sobre qual seria O próximo passo Aqui Se eu colocar um Fá Para o trompete Deixa eu colocar o B quadro Eu vou ter um movimento De quintas paralelas Aqui E o piano É factível É música instrumental Isso aqui não é um coral de Bach Mas eu gostaria De evitar Esta quinta paralela Gostaria mesmo Então eu posso abrir mão De uma imitação Aqui no primeiro plano Se vocês observarem E isso aqui Vai deixar de ser uma imitação Para ser um contracanto E aqui Ao invés de colocar o Fá Eu coloco o Dó Isso vai ficar muito interessante Porque o trompete Vai manter o Dó E o piano vai descer Isso é um procedimento Muito comum em Bela Bartok Principalmente nas peças Para piano do Microcosmos Ele faz muito esse procedimento Às vezes De deixar uma nota fixa E uma nota em movimento Isso é bem comum Em Bela Bartok Então Vamos lá Eu acho que aqui Eu já resolvi o problema Vejam como vai suar melhor Aqui vou deixar Essa pequena pausinha Vai ter um pouquinho De mistério Interessante Nesse pequeno arranjo Que o trompetista principiante Estará tocando Não tão principiante Mas alguém que esteja Dentro dos três primeiros anos De formação no trompete Ele vai estar exercitando As semínimas pontuadas E eu na minha carreira De professor Dou aula Desde meus dezenove anos de idade Aula de trompete Para principiantes E alunos de nível intermediário Também Quase todos eles Tinham problemas Em compreender A rítmica De uma semínima pontuada Então o problema Em geral Da semínima pontuada É a aterrissagem No segundo tempo Do compasso Algumas pessoas Eles têm Algumas pessoas Têm dificuldade De sentir o pulso O pulso interno E o prolongamento De um tempo Que passa a ter Um tempo Mais só a própria metade Que é meio tempo Tem que ser um problema Bem recorrente Bom Aparentemente Aqui na minha letra B Está tudo certo Eu ainda não fico muito feliz Com esse acorde de Fá menor Realmente Ele me causa Um pouco de estranheza Às vezes Eu poderia eventualmente Transformar esse acorde De Fá menor Num acorde de lá bemol maior Isso é bem factível Vou tentar fazer isso Então Aqui vocês podem ver Que temos um acorde De Fá menor Com um lá bemol no baixo Eu vou descer para o Mi Pronto Já tem um lá bemol maior Eu ainda não vou mudar a cifra Ou já posso mudar a cifra sim Vamos lá Vamos ver como vai soar Essa história E se eu vou manter Agora um lá bemol maior Ao invés de um Fá menor Vamos ouvir para ouvir o resultado Eu achei que soou muito mais orgânico Com um acorde de lá bemol maior Ficou bonito aqui Um movimento de terças vizinhas Observe Aqui tem Dó menor Terça abaixo Que é o lá bemol maior E outra terça abaixo Que é o Fá maior E aqui um acorde diminuto Para encadear no cifremol Aqui pode ser Considerado também Um acorde de Fá maior com sétima Porque vocês tem um Fá Na melodia Então ao invés de colocar lá diminuto Eu vou considerar isso aqui Um Fá com sétima F maiúsculo 7 Vou mudar aqui nos dois instrumentos A cifra Olha só Agora Está bem interessante Fá com sétima Com o lá no baixo Vou cifrar o lá também Aqui Deixar bem claro Que o baixo Nós temos a nota lá Bom E continuando agora Esse aqui já soa bem orgânico também Não vou nem pôr para tocar Vou me ocupar agora da letra C Na letra C A gente tem uma modulação Nós vamos para Ré maior no piano Na modulação de Ré maior O trompete Como é em si bemol Ele passaria a ter Quatro sustenidos na clave Um pouquinho dramático Talvez tocar Quatro sustenidos na clave Para um aluno Que está em seu primeiro ano De estudo do trompete Vocês podem observar Ops, perdão Vocês podem observar que Se eu transpor Surgem aqui os quatro sustenidos na clave Para o trompete A melodia está no piano O que eu posso fazer aqui É uma espécie de acompanhamento Em notas longas para o trompete E eu posso, de novo, fazer uso Das semínimas pontuadas Então isso aqui vai ser justamente Praticamente um estudo Para que o aluno Adquira familiaridade Com semínimas pontuadas Eu posso colocar simplesmente aqui O trompete Fazendo a fundamental Deixa eu transpor de volta Em dó Então uma semínima pontuada E o ré Posso colocar o anacruza Com o trompete Para ajudar também Deixo Fazendo o ré, 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 ré O ré vai caber Dentro de todos esses acordes Porque ele é fundamental De ré maior Ré maior com sétima E o sol maior O ré passa a ser a quinta de sol maior Então está tudo certo aqui Agora eu vou colocar o trompete Para fazer uma subida Já que eu tenho o piano descendo O trompete vai fazer uma subida Eu tive uma ideia interessante aqui De colocar um sol natural Se eu coloco um sol natural no trompete É óbvio que nós passamos a ter aqui Um lá com sétima Porque o sol é a sétima do lá maior E eu vou colocar uma pequena nota de passagem Do mi para o sol Essa cor cheia vai passar A ter um fá sustenido E a subida do trompete Vai continuar Bom A nota lá Ela funciona então Como fundamental de lá maior E aqui ela funciona Como quinta de ré maior Então aqui Não temos nenhum problema Uma parte de trompete bem simples Vamos perceber uma coisa O trompete aqui Ele é um coadjuvante Na letra C A parte dele é um acompanhamento Da melodia que está no piano Então eu vou colocar a dinâmica forte Para o piano Vou colocar a dinâmica P Piano Para o trompetista Para tentar incentivar a pessoa A não tomar muito partido Aqui na letra C De maneira que o piano seja ouvido Já que ele é a voz principal O trompete funciona como uma espécie de motor rítmico Que segue a mesma fórmula rítmica da melodia Que é sempre coordenada de semínimas pontuadas Seguidas por colcheias Vou salvar aqui Finalizando o arranjo Ah, eu não posso esquecer de colocar as cifras para o trompetista Aquela coisa bem real book mesmo Então Ctrl C Problema Aqui a marca de ensaio da letra C Ficou um pouquinho fora do lugar Então eu vou arrastar a cifra para o lado direito Já resolvi meu problema A cifra fica aqui Estou com uma dúvida agora Quando eu transpor A partitura A cifra Ah, eu tenho até uns probleminhas aqui Que acontecem A cifra do trompete Passa a funcionar em 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 si bemol Ela é transposta também A cifra Isso pode dificultar Um violonista A acompanhar o trompetista Se ele não estiver lendo a parte de piano Então o que eu vou fazer Para não confundir Eu vou apagar A cifra da parte de trompete Porque quando eu for transpor Ela vai ficar presente E transposta Isso pode confundir um pouco Tanto o trompetista Quanto alguém que quiser acompanhá-lo ao violão Então eu recomendo Se alguém quiser acompanhar o trompete ao violão É interessante ler a parte de piano E não a parte do trompete Então eu vou excluir aqui As cifras As cifras que eu tinha colocado para o trompete Deixarão de existir Vão ficar apenas na parte de piano Muito bem Salvei Vou cuidar aqui da parte final agora A parte final de C E depois ainda da parte D O tema Eu acho muito interessante Que ele venha no trompete agora Porque ele vai funcionar Num tom homônimo De Ré maior Que é Ré menor Vai ficar bem fácil Para o trompete executar Eu vou selecionar Toda a parte melódica Aqui do piano Selecionei Agora eu vou fazer um CTRL C E vou apagar Ok Apaguei Agora Tudo que estava aqui Da cor verde Como segunda voz No piano Eu vou passar para a cor azul Primeira voz Então os acordes Ficam já mais concisos Tudo certinho Aqui vai ter um anacruze Deixa eu resetar Esse compasso aqui O trompete Assume a melodia Daqui em diante Então a melodia Que eu copiei Agora eu faço CTRL V Ela aparece na tessitura aguda Muito aguda Para um trompetista Que esteja talvez Em seu primeiro ano De formação Dependendo do caso Nos dois primeiros anos Não abusar muito Da tessitura Então eu vou colocar Uma oitava abaixo Para isso eu faço CTRL Seta para baixo Esse aqui ficou bem confortável Para um trompetista Que está em seus primeiros Anos de formação Poucas notas difíceis De serem tocadas Se eu transpuser Vocês vão ver que ele vai ter Um som natural Que anula o sustenido Da clave O Fá sustenido Que é uma nota fácil No princípio Para o trompete Um Ré sustenido Essa aqui talvez seja A nota Um pouco complicada Se vocês quiserem inserir Se vocês quiserem inserir o dedilhado De uma nota No trompete Vocês cliquem na notinha Em questão E vocês façam CTRL T Para adicionar um texto Então vocês põem o dedilhado 2 e 3 Pistos 2 e 3 Ok? Isso pode ser feito Em várias notas Suponhamos que Que a grande novidade Aqui desta peça Seja um Ré sustenido Se o aluno não souber O dedilhado Do Ré sustenido O que é uma novidade Colocamos o CTRL C Agora chegou o momento Do trompete Voltar a executar a melodia Melodia esta Que está presente Na mão direita do piano Vou copiá-la por inteiro Até o final da música CTRL C Com o SHIFT apertado Beleza? E copio Para o trompete Tá? Como ficou muito agudo Eu aperto CTRL Seta para baixo Para jogar todo este trecho Uma oitava para baixo Ok? Vou apagar a cifra Porque eu optei Em não deixar cifras Na parte de trompete Apago todas as cifras Aqui Muito bem Vou salvar Sempre salvem, né? É importante Para não perder O trabalho que foi feito E o acompanhamento Que está no piano Ele vai ser feito Tanto na mão direita Quanto na Na mão Esquerda Então eu vou tirar A melodia do piano Vou apagá-la Eu fiz uma besteira Não queria apagar isso aqui Vamos voltar atrás Desfazer Apagar, né? Vou copiar Todas as pausas de As pausas de um tempo E as duas semínimas Que formam acordes Vou copiar Cada uma delas Tem que ter um pouco De paciência Essa nota aqui Não tem necessidade Ainda não Então eu vou copiar E vou jogar Essas notas Na mão direita Do piano Vou selecionar Tudo isso aqui Vou colocar Um oitavo acima Eu acho que vai ficar Bonito E bem cristalino O piano no agudo Esse pequeno Anacruz Aqui deixa de existir Já que ele está No trompete Vou deixar de transpor A partitura Para ficar tudo em dó Fica muito mais fácil De entender O que está acontecendo Harmonicamente Se o trompete Está escrito em dó E não em si bemol Esse pequeno fá Agora eu tenho que Modificar aqui A mão direita Do piano Eu vou selecionar Todo esse trecho Então shift Clico no primeiro compasso Clico no último compasso Tudo na voz 1 E todas as notas aqui Vão ser Uma mínima Está bem parecido Com os primeiros Compasso da música Mas aqui O acompanhamento do piano Ele ocorre Em uma região aguda Vai ficar bem bonito Para terminar o arranjo Com um som Um pouco mais Cristalino do piano No agudo Vou colocar um fá Para reforçar bastante Aqui a minha fundamental E vou colocar uma terça Fica bem bonito Vou deixar o piano Soar Então eu vou colocar A ligadura Vou prolongar Em uma semínima Cada uma dessas notinhas Aqui Do piano O trompete vai tocar novamente A melodia E o piano E o piano Vai acompanhar Então aquele procedimento Que eu adotei lá em cima De copiar As semínimas E suas pausas Eu vou fazer novamente Então seleciono tudo isso Cada pausinha E cada acorde E cada acorde aqui Formado E cada acorde aqui formado Nas semínimas Selecionei Ctrl C Posso até apagar Então já vou deletar Deletei E jogo aqui E jogo aqui Tudo na parte Da mão direita Na clave de sol E coloco Tudo isso aqui Que eu acabei de copiar Uma oitava acima Mantendo aquele padrão Lá Do som mais agudo No piano Vocês podem ver Que as notas verdes Que são Consideradas como Segundas vozes Eu vou passá-las todas Para a primeira voz Muito bem Agora O arranjo está praticamente pronto O que eu vou fazer Vou selecionar tudo Vou dar três cliques Na verdade Vocês apertam Ctrl Clicam Em qualquer Espaço Da pentagrama Por três vezes Um, dois, três Isso seleciona A música inteira Então vocês Vem aqui em layout Optimizar Isso já Melhora bastante A aparência Da partitura Não vou mexer Muito mais nela não Ok No finalzinho Da peça Como tudo fica Um pouco mais Suave Eu vou colocar Piano Para o trompete Bem Aqui o trompete Como ele toma Partido na melodia Vou colocar Dinâmica forte E o piano Ele passa a tocar Meso forte Aqui Para equilibrar As harmonias Com o trompete E o piano Sempre bem suave Aqui P Piano A dinâmica Vai ser piano Aqui na letra D Muito bem Eu acho Que o arranjo Está pronto Vou colocar Aqui no volume Máximo Já está Para a gente Ouvir O que está acontecendo Então vamos ouvir Agora o arranjo Na íntegra E esse arranjo Vai durar Um pouco mais De um minuto Ouvir 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 Amém. 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 O acorde foi feito do trompete. Óbvio o trompete não é um instrumento harmônico. Então ele não consegue tocar mais duas notas ao mesmo tempo. Eu apago aqui. Isso aqui ficou porque tinha sido copiado do piano. Por isso que ele abriu o voz no finalzinho, mas não tem necessidade de abrir o voz. Então a gente está em uma hora e quarenta minutos, uma hora da aula precedente e quarenta minutos dessa Eu formulei um pequeno arranjo de lá do meu sertão para trompete e piano Eu vou publicar esse arranjo no site Score Exchange E vou deixar o link na descrição deste vídeo para que vocês possam ter acesso E se vocês quiserem vocês podem comprar o arranjo Infelizmente não tem como disponibilizar um arranjo gratuitamente no site Score Exchange Mas eles pedem um preço mínimo de um dólar e cinquenta E eu sempre coloco para arranjos tão pequenos quanto esse o preço mínimo justamente E acaba ficando bem barato e vocês podem ter material didático E procurar outras fontes também que não sejam os meus arranjos Esse site Score Exchange tem muitas opções bacanas Muitas opções bacanas Aqui eu vou corrigir essa pausa Aqui estão pequenos problemas de layout que eu acho que poderiam ser melhorados Então eu vou trazer essas pausinhas para baixo Para melhorar o aspecto da partitura Para ficar um pouco mais limpa a partitura Pelo visto agora sim eu tenho a partitura bem feita Limpa, bonita E vou disponibilizar o link deste arranjo na descrição deste vídeo Muito obrigado a todos por assistir esta videoaula E nos vemos em uma próxima ocasião na qual estarei fazendo o arranjo de algum outro tema Muito obrigado e até breve